Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de costura aqui no canal E eu já vou fazer pra vocês um modelinho que já é bem famosinho E que vocês me imperem bastante, por incrível que pareça Que é uma saia Godet Eu fiz a minha saia um Godet total, ou seja, um Godet duplo Que é aquele que a saia é toda circular Ela é muito fácil de fazer Mas pra dar um charmezinho pra minha saia, como eu sempre gosto de fazer Nas roupas que eu faço Eu coloquei um bolso embutido, dois bolsinhos aqui nas laterais Então ficou uma saia super chamosa e bem legal também Eu amo roupa que tem bolsa, eu acho super legal E aí eu trouxe pra vocês esse modelinho Espero muito que vocês gostem Pra fazer a minha saia eu usei tricoline 100% algodão E um zíper de 20cm A metragem do meu tecido foi 1,70m Esse tamanho deu pra fazer pra várias medidas aí Mas eu deixei um post lá no blog Com mais informações sobre a medida do tecido Pra não dar erro aí na hora de você costurar Então não deixe de acessar o link que tá aqui O primeiro link da descrição, tá bom? Então é isso, vamos lá costurar então? Então eu vou começar a fazer a minha saia Como ela é uma saia Godet e tem o formato de círculo Eu vou dobrar o meu tecido em quatro partes Pra ficar mais fácil de cortar Aqui eu vou dobrar uma vez no comprimento E uma vez na largura Mas todas as instruções sobre isso Estão lá no post no blog Não deixe de olhar, tá bom? Quando eu dobro o meu tecido assim duas vezes Em uma ponta eu vou ter quatro partes do tecido encontradinhas E do lado oposto eu vou ter as quatro partes soltas Agora pra cortar a nossa saia Nós vamos usar uma fórmula de círculo Pra medir o arraio e a circunferência do círculo Isso é uma coisa matemática Que eu explico direitinho no post lá no blog Mas basicamente a gente pega a medida da nossa cintura Dividir por 6,28 Esse valor 6,28 é um valor fixo Que é da fórmula matemática Então no meu caso a minha cintura é 71 cm Eu divido por 6,28 Vai dar 11,3 e alguma coisa Mas como a minha saia tem três costuras Duas nas laterais e uma nas costas Eu vou ter que acrescentar aqui uma margenzinha de costura Então eu vou arredondar esse 11,3 pra 12 logo Porque aí eu sei que não vai faltar tecido na minha saia Então eu vou usar essa medida 12 cm como raio Eu coloco a minha fita métrica naquela pontinha de tecido Que tem as dobras das quatro partes do tecido E vou medir 12 cm Sempre partindo dessa pontinha do tecido Eu vou marcando os 12 cm E aí vai ficar um quarto do meu círculo Esse então é o desenho da minha cintura Agora a partir da cintura Eu vou marcar o comprimento da saia que eu vou querer Isso aí você vai medir no seu corpo O comprimento da saia que você vai querer Usa essa medida aí na lateral do tecido Marca com um pontinho E agora a gente volta a fita métrica lá pra pontinha do tecido E vai medir a distância que tem da pontinha do tecido Até essa nova marcação que você fez da altura da saia Essa medida que você encontrou aí agora Vai servir pra marcar a circunferência da parte da barra da saia Então sempre saindo da pontinha do tecido lá de cima Vai marcando essa medida por toda a volta Até encontrar toda a circunferência da barra da sua saia Feito isso então é só a gente cortar Na hora de cortar eu deixei uma marchezinha de costura aqui na parte de cima E na parte de baixo também pode deixar uma sobrinha pra fazer a bainha Feito isso pra evitar que a nossa saia crie alguns bicos Eu vou usar uma dica que eu aprendi no canal da costureirinha Que é assim Na metade do desenho aí da minha barra Do jeito que tá aí Eu vou subir um centímetro E aí eu refaço o desenho da minha saia Fazendo essa diferenciação bem suave E depois é só cortar a diferença Essa nossa saia tem costura nas laterais e na parte de trás Então eu vou pegar minha circunferência total E vou dividir ela ao meio Fazendo um corte aí Separando o que seria a parte das costas e a parte da frente da saia Feito isso eu vou pegar uma dessas partes e vou dobrar ao meio Vou fazer um corte também Porque isso aí vai ser a costura da parte central das costas Que é onde vai ter o zíper Pra fazer os bolsos da minha saia Eu usei aquela sobrinha de tecido que ficou do corte circular da nossa saia Eu peguei duas partes de tecido Deixei um sobre o outro direito com direito E usando a minha mão como molde Eu fiz o formato do bolso que eu vou querer Feito isso é só cortar deixando o dedinho de margem de costura E aí pega de novo outras duas partes de tecido direito com direito E usa esse que a gente já cortou como referência Pra cortar o outro par de bolsos Que aí fica um par do lado direito e um par do lado esquerdo E pra fazer o coso da nossa saia Eu usei uma tira de tecido com a altura de 12 centímetros E a largura total da minha cintura Você pode medir na sua própria cintura Como a minha saia é de cintura alta Eu não acho necessário fazer um coso anatômico Fica perfeito pra mim um coso reto assim Então o corte é esse Agora nós vamos costurar Nós vamos começar costurando os bolsos na nossa saia Então eu vou pegar a parte da frente da minha saia E vou marcar 12 centímetros saindo da cintura De um lado e de outro E eu vou pegar uma parte do meu bolso E vou colocar direito com direito do lado esquerdo da saia E vou pegar uma outra parte do bolso E vou colocar do outro lado da saia Direito com direito também Eu alfineto essa parte reta do bolso com a lateral da saia E vou fazer a mesma coisa com a parte das costas Eu vou pegar as duas partes das costas Eu deixei direitinho do jeito que a gente vê a parte das costas Aí eu medi 12 centímetros saindo da cintura E coloquei uma parte do bolso direito com direito E fiz a mesma coisa do outro lado Medi 12 centímetros e coloco uma parte do bolso direito com direito Faz uma costura unindo essas partes dos bolsos A cada uma dessas partes que a gente alfinetou E aí fica assim a nossa saia com os bolsinhos subindo ali pra cima Agora a gente vai unir as laterais da nossa saia Então eu peguei cada uma das partes das costas E alinhei direitinho com a parte da frente direito com direito Deixando os bolsinhos ali pra fora Na hora de costurar a gente vai costurar a lateral da saia Depois a gente vai pro bolso Faz a voltinha do bolso E continua até terminar a costura na lateral da saia Faz isso do lado direito e do lado esquerdo E também passa no zigue-zague pra fazer um acabamento pro tecido não desfiar Na hora que a gente vira a saia pro lado direito Fica certinho, o bolso fica embutidinho pra dentro Agora a gente vai colocar o cos na nossa saia Eu peguei aquela faixinha que eu cortei pro cos E coloquei direito com direito na cintura da saia E faz uma costura com o cos aberto assim Pra terminar o nosso cos Então a gente joga ele pra cima Joga a margem de costura também pra cima E aí a gente dobra um centímetro da faixinha do cos Na parte de cima E dobra ele ao meio Jogando ele pra cima da margem de costura Que aí fica tudo embutidinho bem certinho Alfineta toda essa parte aí Faz uma costurinha na base do cos Pra fechar ele bem certinho E agora nossa saia tá quase pronta Mas tá aberta na parte das costas A gente faz um acabamento com zigue-zague ou overlock Se você tiver nessas duas partes centrais das costas Que tá aberta Porque agora nós vamos colocar o nosso zíper Então eu pego o meu zíper Eu abro ele E alfineto ele de um lado primeiro E depois do outro lado Então eu pego um lado dele Jogo ele pra cima da minha saia Deixando direito com direito Alinho a pontinha dele na parte de cima do cos Bem certinho Alfineto ele onde ele tem que ficar E faço a mesma coisa do outro lado Eu jogo o outro lado também Direito com direito com a saia E alfineto Na área de costurar Eu não uso nenhum calcador específico Eu uso esse mesmo de uso geral O que eu faço É deitar os dentinhos do meu zíper Pra que ele fique bem abertinho E passo a agulha Bem rente aos dentinhos Mas bem rente mesmo Só tem que tomar bastante cuidado Pra agulha não passar os dentinhos Senão o zíper não fecha Isso aí gente É paciência É ir pontinho a pontinho Fazer bem devagarzinho Se viu que deu errado Para e desmancha Faz de novo Mas com bastante paciência E calma Ele dá certinho Por fim o zíper fica invisível Bonitinho E aí a gente tem que terminar De fechar a parte das costas A gente coloca ela de direito com direito E passa uma costurinha ali De onde terminou o zíper Até lá embaixo Lá na barra Pra terminar direitinho Essa parte das costas Eu vou pegar as pontinhas Do meu zíper Colocar pra dentro E fazer pontinhos A mão Eu acabei fazendo pontinhos A mão Prendendo ele aí Na região todinha do cos Pegando só uma partezinha Do tecido do cos Sem deixar passar pra frente Da saia Porque aí faz um acabamento Certinho O zíper fica bem presinho Fica bem bonitinho Pra terminar a nossa saia Agora só falta fazer a bainha Muita gente acha difícil Fazer bainha em saia godê Mas nesse tecido aqui Que é tricoline 100% algodão Eu achei bem tranquilo É só dobrar o tecido Bem pouquinho pra dentro Meio centímetro E depois mais meio centímetro E passar na costura Se o seu tecido Não for 100% algodão E tiver difícil de fazer a bainha Passa ferro antes Alfineta E aí com certeza Vai dar super certo Vai com calma Porque é muita bainha Pra fazer Mas aí terminando De fazer a bainha Nossa saia tá prontinha E fica um espetáculo Oiê então gente Esse foi o nosso passo a passo De hoje Espero muito Vocês tenham gostado Essa saia é um item Obrigatório Pra quem tá querendo Começar a costurar Porque ela é muito fácil De fazer Dá um resultado Super incrível Então dá sempre Aquele ânimo Pra gente assim Sabe De continuar costurando É muito legal Então é isso Se vocês fizerem Na casa de vocês Não esqueça de postar Nos redes sociais Usando a hashtag Igual da Ellen E também posta Lá no grupo do Facebook Eu vou deixar Todos os links Aqui embaixo Vou deixar também Aqui embaixo As minhas redes sociais Não deixe de me seguir E se você tá chegando Aqui agora Se inscreva no canal Ative também o sininho Pra não perder nada Que eu posto por aqui Ah já ia esquecer Mas deixe também Seu curtida Deixe também seu comentário Enfim Vamos interagir aqui Nesse vídeo Compartilhar com seus amigos Porque só assim Vai chegar mais gente Aqui no canal Pra costurar com a gente E é isso Espero vocês Nos próximos vídeos Um beijo E até logo